Em Mateus capítulo 5, versículo 5, Jesus nos diz Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra Meus amados, que nesta manhã você possa estar com o seu coração aberto para a palavra do Senhor E Jesus aqui traz uma palavra de felicidade para a pessoa que é mansa Eu entendo que este padrão que Jesus coloca aqui Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer esta obra nas nossas vidas A mansidão, ser manso, felizes os mansos A ideia de humilde, de gentil, mas um ponto ou um padrão mais profundo Entendendo assim, ser manso é aquele que abre mão dos seus direitos É aquele que abre mão da sua herança aqui deste mundo Das coisas deste mundo Ele diz que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra Da ideia de herança E Moisés foi um homem manso Ele recusou ser chamado filho da filha de faraó Ele recusou de ser um faraó Então entenda meu amado, se você quiser fazer parte do reino de Deus Se você quiser tomar posse da vida eterna Isto será algo na sua vida Um alvo na sua vida, que Cristo tem para a sua vida Ser manso, abrir mão de coisas temporárias E tomar posse de coisas eternas E eu entendo que quando passamos por esta crise A melhor coisa, o melhor remédio, a solução Para o nosso problema Para ser manso É você recorrer a Jesus Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer esta obra no nosso coração Para sermos mansos Segundo o padrão que Cristo requer para as nossas vidas Que Deus o abençoe Que Deus te dê vitória na sua vida É o meu desejo Em nome de Jesus Que Deus o abençoe Se gostar deste vídeo Compartilhe com seus amigos Não esqueça de dar o seu like Comentar Fazer o seu pedido de oração E inscreva no nosso canal Tenha um bom dia Graça e paz Amém